Como criar um banco de dados em memória para que você possa testar sua aplicação Remix de forma rápida. Aqui eu tenho meu teste com o BAM, simplesmente não precisa instalar nada, simplesmente declarei, importei ali o Describe, o It e o Expect do BAM. Para criar o nosso banco de dados em memória é muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer aqui criar um tipo to-do, vamos lá, type to-do, ele vai ter um id que vai ser do tipo string, um título title que também vai ser do tipo string e um status, pronto, esse status aqui vai ser um boolean, ok. Aqui está definido o meu tipo to-do. Agora eu vou criar o meu banco de dados em memória que nada mais é do que um array, uma lista simples. Com este aqui, items, vai ser do tipo to-do, já me deu para completar aqui, ótimo. Eu tenho aqui o meu array onde vou guardar, onde vou armazenar meus to-dos na memória. E agora eu vou criar a minha função para criar o to-dos, que é uma função bem simples. Basicamente é uma função create to-do, ele vai ser assíncrona, assim, e simplesmente, opa, nada disso. Ele vai receber apenas uma única informação que é o title, title que vai ser do tipo string, ótimo, pronto. Feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro é criar um novo to-do. new to-do, já me deu todo o preenchido, já me deu tudo aqui, vou pegar tudo aqui, pronto. Só quero mudar isso aqui, eu não quero utilizar esse padrão de id, eu quero usar um uid. Para isso, eu vou fazer isso aqui no crypto, pronto, run do id, ótimo, bem simples. Está feito aqui. Então, aqui agora, eu já tenho a minha função que cria o to-do. Óbvio que essa função aqui eu tenho que exportar essa função. Vamos fazer, vamos exportar essa função aqui. Vamos lá, export, para que eu possa acessá-la fora desse módulo. E pronto. É só isso. Eu vou aproveitar aqui já, também vou criar minha função que retorna os meus to-dos, certo? Já vou exportar aqui, esse conch, já está aqui, get to-dos, é bem simples. Basicamente, o que ele faz é somente não recebe nenhum parâmetro e retorna a minha RL, com todas as informações dentro dela. Isso é tudo que eu preciso para simular o meu banco de dados, inserir e pegar os meus to-dos, é um exemplo bem simples. Agora que vem a questão de usar o ban como test running. DB.test.ts, pronto, ok? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar aqui do describe, describe, inspect, 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 eu vou importar isso aqui do ban, certo? Ban, test, pronto. Importei isso aqui, describe, o IT e o inspect, pronto. Ok, é tudo que eu preciso para fazer o ban, eu já vou aproveitar aqui, eu já vou botar aqui um comentário aqui para o TypeScript ignorar aqui, um teste ignore, porque ele não vai reconhecer esse ban, é normal. Agora aqui eu vou criar meu teste, para criar um to-do. O que é que eu faço aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu teste, meu teste suite aqui, describe, describe, aí eu vou botar aqui to-do. Ok, tudo bonitinho aqui. Aqui dentro eu vou fazer meu teste, né? Normal, como o gest é bem simples mesmo. Aqui eu vou botar o seguinte, é should, should, to be, to be able. To create a new to-do. Pronto, simples assim. Aqui. Vamos criar um novo to-do. O que é que eu espero aqui? Eu vou, inicialmente, eu vou só fazer aqui, deixar testar a solução direitinho. É só que eu preciso. Feito isso, já está funcionando a minha função de teste, sem precisar configurar a gest, sem fazer nada. Muito rápido. Vamos lá aqui. Para eu rodar o teste aqui com o ban, basta fazer igual qualquer um ban teste. E ele vai executar, executou aqui o meu teste. Feito isso aqui, eu já vou colocá-lo aqui no modo watch. Para ele ficar acompanhando aqui. Vamos estar ali já observando se vai haver modificação aqui. Agora eu vou começar a fazer o meu teste, propriamente dito aqui. Aqui nada mais consiste em criar um to-do. O meu to-do aqui é apenas nada mais que um texto, que vai ser um string. Eu vou dar o nome dele aqui de task one. Task one. Pronto, acabou. Depois daqui eu vou criar uma função para guardar, chamar aquela função de to-do que eu escrevi lá no meu box de dados em memória. E avaliar se foi criado de fato um to-do na memória, no banco. Ok? Então simplesmente eu vou botar aqui o response. Response é a 5, né? A wait. E vou chamar o create to-do. Pronto, criei ele. Já importou ali em cima, você pode ver. E eu vou passar para ele aqui esse string ali. Aqui ele precisa ser a 5. Ok? Pronto, esse é a 5, resolveu. E agora de fato, como é que eu posso testar se eu tive sucesso na criação desse to-do? Bom, o mais comum aqui é a gente fazer o seguinte. Eu vou verificar o tamanho do banco de dados. Se tem alguma informação do banco de dados. Então, como o banco de dados aqui é um array, eu vou chegar aqui nesse cara aqui e vou dar um export. E deparar que eu posso chamar lá dentro do teste. Export, export. Pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou dar um expect aqui. Expect. Expect. Response. Não é... Eu quero o quê? Response. Desculpa. Na verdade, é item, né? Items. To have length. Simplesmente, já deu pau aqui, tá vendo? Qual foi o problema aqui? Falhou. Ah, certo. Tá escrito errado isso aqui. Tipo, have length, é length, g, t, h, pronta, p. Feito isso, pronto. Então, pronto. Já está funcionando o meu banco de memória. Muito simples. O que eu posso fazer aqui agora, claro, né? Já testei aqui. Já estou garantindo que está inserindo na memória a minha informação. Por último aqui, eu posso testar aqui agora, se o item 0 do banco de dados, se ele dá match com a informação ali. Mas eu vou fazer de outra forma aqui, como eu estou acostumado no Jest. Expect. Vou passar aqui o meu response. E eu quero saber se a minha resposta, do meu to do ali, se ele é igual to be strict equal. Se ele vai ser exatamente igual ao que eu espero que ele seja. Então, o que é que eu espero que ele seja? Um to do que o id seja igual a response.id. Ele criou esse id lá. A função id aqui, ó. Só para vocês aqui, ó. Pronto. Então, ele cria esse id aqui dentro, está vendo? Aqui. Então, esse id que ele criou, eu repassa para o meu objeto que eu estou testando aqui agora. O título dele vai ser igual a to do aqui, que na verdade é só um texto. Nesse to do aqui em cima. Esse cara aqui é esse aqui, ó. Somente esse task 1. E, por fim, ele vai ter aqui o status. O status dele, por padrão, é falso. Certo? Pronto. Isso aqui é o que ele deve retornar. Feito isso aqui, já deu um erro aqui. Cadê? Não foi que eu errei aqui de novo. Vamos lá. Ah, está certo. Legal, ó. Ele aqui, justamente, o teste falhou. O que foi que o teste falhou? Aqui, o que ele espera e o que foi retornado, está vendo? Então, ele esperava receber essa informação e recebeu essa. Então, onde é que está o erro aqui? Justamente esse daqui, ó. Isso aqui está errado. Isso aqui, na verdade, isso aqui é title. Pronto. Está até bom acontecer isso aqui. Pronto. Teste passou, está vendo? Então, o teste passou. Então, basicamente, agora eu já sou capaz de criar a to-do. Só para vocês verem aqui. Dá um console logo para vocês verem a informação ali do response aqui, ó. Tá? Olha lá. Então, o to-do que ele criou aqui, ó. Esse é o meu to-do. Então, rapidamente, eu já criei o meu banco de memória. Já rodei meu teste aqui com o ban. Então, o ban é ótimo para essas coisinhas rápidas, assim, para a gente testar. E agora, por fim, eu já posso fazer a minha aplicação em remix para poder acessar e criar esse to-do aqui. Vou fazer isso aqui. Como seria aqui um código para fazer isso aqui? Bem simples. Vou criar aqui uma rota, uma nova rota. Essa rota vai ser to-do.tsx. Pronto. Está aqui dentro. O que ela vai ter? Padrão, export, default. Botou com o home ali, mas eu vou chamá-la aqui de to-do page. Pronto. Beleza. Esse to-do page aqui, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um pequeno formulário para criar o to-do. Então, nesse caso, eu vou criar aqui... Deixa eu botar aqui... Um form aqui. É isso, um formulário. Form simples. Aqui, a gente vai botar o método que ele vai utilizar. O método vai ser post. Aqui, eu vou ter apenas um único input aqui. Um input do tipo texto mesmo. E botar o nome dele aqui. Name. Eu estou aqui tudo bonitinho. Esse presserode aqui eu não quero. Vou tirar esse presserode aqui. Pronto. Deixa aqui só name to-do. Pronto. Só que esse name aqui eu quero que seja... Que é onde eu vou passar o título do to-do ali. Está reclamando aqui e está exigindo que eu coloque um label. Eu vou colocar um label aqui. Coloquei e ele reclamou do mesmo jeito. Vamos lá. Opa, duplicou aqui. Pronto. Está aqui. Criado. Um formulário simples. Agora eu tenho que ter um pequeno botão aqui, né? Um botão. Pronto. Um botão aqui. Vamos botar. Chimar de add mesmo. Vai ser do type submit. Pronto. Feito isso. Está criado aqui. Vamos lá. Está funcionando. NPM Run Dev. Rondo bonitinho aqui. E aqui o que eu posso fazer aqui agora? Simplesmente eu vou... Para abrir aqui um navegador. Cadê aqui? Tem um aqui. Aqui. Estou mandando o site do Ban. Local host 3000 to dos. Criei aqui. Está aqui por enquanto não tem nada, né? Não tem nada acontecendo aqui. Se eu coloco aqui... Task 1. Ele ali já está reclamando ali que não foi possível. Não é permitido. Por quê? Porque eu não tenho um método que gerencie esses posts. Aqui já é do remix. É bem simples fazer isso. Vamos lá. Vou criar aqui um action. Export. Export. Function. Chamada action. Aqui eu vou dar um return. Por enquanto eu vou retornar. Vou retornar um JSON mesmo. Um JSON bem simples aqui por enquanto. Naming. John. Pronto. Bem simples assim. Esse JSON aqui tem que adicionar que vem do próprio remix node. Agora eu já sou capaz de gerenciar esses posts. Aqui eu vou botar aqui para pegar o request. Vou aproveitar e multiplicar isso aqui. Vai ser do tipo arg... Args action. Pronto aqui. Bonitinho. Eu vou só dar um type aqui. Para ele não ter que ser aqui para um type. Pronto. Beleza. Pronto. Já tenho aqui... O meu... Minha... O meu componente aqui para receber os to-dos aqui. Eu posso pegar aqui. Como é que eu pego isso aqui? Simplesmente eu vou fazer um teste aqui. Vou pegar a usadeira. Vou botar que isso aqui vai ser igual a... A weight. Ok. Vou botar o sync. Pronto. Beleza. Basicamente ele vai pegar os dados que vão vir aqui passar para cá. Do request. Só que aqui eu tenho que botar esses dados. Eu vou pegar exatamente o que eu quero que é... O title. Que é o que eu vou receber lá. Pronto. Botou aqui. Agora quando eu der um post aqui. Vamos lá. Eu vou enviar novamente. Dar o resend. E agora foi. Se eu voltar aqui. Pronto. Já recebi aqui. A minha tarefa. Do lado de cá. A última coisa que eu tenho que fazer aqui agora. É só chamar... O meu... To-do. Isso aqui é legal também. Que vocês já também chamem como o remix. Gerencia estado. Eu sempre falo sobre isso aqui. Isso aqui é muito legal. Essa parte de gestão de status. De estado. No remix é muito legal. Tem um material aqui na internet. Nos vídeos. Dá uma olhada com calma. É que é bem legal. Como que o remix gerencia estado. Sabendo se esse está com tudo aí. Vamos lá. Então simplesmente agora eu vou pegar e chamar aqui. Depois disso aqui eu vou chamar a minha função para armazenar o to-do. Vai ser... Vai ser... Vamos botar aqui. Response. Await. E vou chamar aqui o meu. Create. To-do. Já está aqui. E vou passar para ele aqui. Justamente esse get ali. Vou converter em string aqui que é normal. Vou tirar daqui. E pronto. Está feito. Está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que ficou faltando aqui. O sobrando. Ah, certo. Porque aqui estava dentro. Ok. Feito isso aqui. Eu vou retornar esse pro... Esse mesmo... Não preciso. Mas eu vou retornar esse response aqui dentro. Response. Pronto. Feito. Aqui nesse momento eu já sou capaz de armazenar os to-dos. No meu banco de dados de memória. Agora para recuperar essa memória. Simplesmente eu vou usar o loader. Export. Function. Loader. Então desse caso eu vou chamar aqui. Já posso retornar direto. Return. Vai ser uma wait. E você me pegar o meu... Como foi que eu criei aqui? Cadê? Get to-dos. Pronto. Só isso. Get to-dos. Não passa nada comparando. Só tenho que dizer que minha função aqui é assíncrona. Assim. Pronto. Maravilha. Feito isso aqui. Já sou capaz agora de retornar os meus to-dos. E por final só exibi-los aqui na tela. Com o meu velho e bom conhecido. Use loader data. Tá? Aqui eu vou tipar esse cara aqui. Type. Of. Loader. Pronto. Bonitinho. E aqui agora eu já posso colocar os meus to-dos aqui. Nesse caso aqui eu vou criar uma UL mesmo. Uma UL. Já me deu prontinho aqui. Maravilha. O sussurrador. Nosso bom e querido sussurrador. Feito isso aqui. Simplesmente ele vai fazer um map. No to-do. Que já tá reconhecendo aqui. Tá vendo? Então daqui já tá todo tipado. Beleza. Pronto. Agora é só a gente fazer o teste aqui. Pra ver se funciona isso aqui. Vamos fazer o teste. Então eu vou botar aqui. Task 1. Ó. Maravilha. Task 2. Funcionou também. E mais uma só pra garantir. Task 3. Bom. Então. Como vocês podem ver. Essa ideia aqui. Rapidamente eu tenho um to-do fazendo um crude completo. Não precisou fazer aqui agora. Bastaria. Acresentar. Deletar e atualizar. Mas basicamente essa ideia aqui. Você fazer uma aplicação rápida. Pra você fazer alguns testes. Não precisa instalar nenhum prisma. Nenhum banco de dados. Faz um banco de dados local. Testa tudo rapidinho. E. Depois toma decisão aí. De qual banco de dados você vai utilizar. Essa é a ideia aí. Espero que tenham gostado dessa dica aí.